Salve, bom de mais um vídeo no meu canal, gente! O vídeo de hoje, como vocês viram, o título Trazer uma coisa que eu fiquei muito desesperada Resolvi contar aqui pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem, se gostar, deixa muito like Se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo E, gente, enquanto eu vou cantando também Eu vou me maquiando também, né? Minha sobrancelha já tá arrumada já, vou fazer um risque muito chave Nela aqui agora E é isso mesmo, gente, se gostar, como eu falei, deixa muito like Se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo, gente Que me ajuda muito Se inscrever no canal, não vai te custar nada, gente É só clicar no botão vermelho De se inscrever, já tá inscrito E o like, é só deixar o like aí Que ajuda muito nós Incentiva cada dia mais eu gravar vídeo E é isso mesmo, gente Roda a vinheta e vamos pro vídeo Gente, primeiro eu vou fazer um risque aqui na minha sobrancelha Que é um momento muito sagrado aqui Vou tentar fazer um risque muito chave E é isso mesmo Já começo a contar pra vocês O que aconteceu esses dias aí pra trás Peguei a base da Ruby Rose Tá fazendo risquinho aqui Gente, fiz meus risquinhos aqui, ó Ficou uma bosta? Ficou, mas não, e tenta dar uma diferenciada Vou passar a base da Ruby Rose aqui embaixo do meu olho O lugar que eu sempre passo É essa daqui, ó Tá até com a tampa errada Mas essa daqui que já tá acabando Vou passar aqui debaixo do meu olho Tipo assim, gente Gente, eu tomo aquele anticoncepcional Aquele ciclo 21 Que toma todo dia Então, gente, eu fiquei uma semana sem tomar ele Porque o meu tinha acabado E eu pensei Ah, uma semana deve que não vai dar nada Mas tipo assim, preocupado, né? Tipo assim, eu fiquei uma semana sem tomar ele Depois eu voltei a tomar ele de novo Porque eu fui na minha cidade Eu peguei lá no postinho lá Pega três de graça Então é melhor pegar de graça, né? Então, gente Foi passando os dias e dias E dias e dias Minha menstruação não veio Pra quem não sabe Minha menstruação veio Quase duas vezes no mês Tipo assim Se ela vem dia 16 Vem dia 20 e poucos Depois vem dia Dia primeiro É tipo assim Minha menstruação Ela é muito desregulada E tipo assim, gente É, tava demorando vir Tanto é que eu com o Dondon Tava até meio preocupado De vir outro, né, né, gente? Gente de Deus Eu tava muito preocupada de vir outro Tipo assim Eu já tava quase aceitando Que eu tava grávida Nos primeiros dias, assim Que não tava vindo Eu tava pondo, tipo assim Um catiquinho de medo nele Eu confesso, gente Que eu tava falando Que eu tava passando mal Tipo assim Que meu estômago tava doendo Meu intestino tava preso E quando eu tive o eico Tava grávida do eico Meu intestino ficou preso Durante uma semana Assim, mais ou menos Duas semanas Eu custei cagar, gente Custei cagar Então eu tava achando muito Que era por causa disso Eu tava grávida de novo Eu tava achando Que era por causa disso também É... Aí, gente Foi passando os dias E dias E dias E nada de vir Tipo assim Os dias que eu falo É uma semana Não veio Passou outra semana Não veio E começou a me dar Uma dor de barriga Que tipo assim Eu achei que era cólica Só que não era Tipo assim Lógico que era cólica, né Porque agora eu tô de chico Mas vocês vão entender a história E tipo assim Tava me dando uma dor de barriga E era... E eu tava achando que... Era a mesma dor de barriga Que quando eu tava grávida do eico Então aí que eu tava achando Que eu tava grávida mesmo Buxuda, gente De novo Tava apavorada, tá? Porque tipo assim É... Eu não quero ter outro filha agora Mas se vince Fazer o que, né O que que eu não podia fazer? Mas eu não queria ter outro filha agora Porque, gente As coisas como é que tá agora Apertado Dondon Não trabalha fechado Eu ainda não consigo trabalhar Porque O eico ainda tava muito pequeno Então ia ser um pouco complicado Muito complicado E o segundo filho meu com 17 anos Nada contra Mas tipo assim Tô muito nova ainda Tem muito que viver pra frente aí Nesse mundo muito louco aí Tem muito que realizar ainda Dar o melhor pro meu filho primeiro Pra depois eu pensar em arrumar outro filho Só que Tipo assim Eu já tava aceitando já Até ontem Até ontem de dia Eu já tava aceitando Que eu tava grávida Que a minha barriga tava esquisita Porque tipo assim Gente Quando eu vou ficar menstruada Minha barriga incha muito E também Quando tá no comecinho da gravidez Também ela fica esquisita E ontem tava uma bola assim Do lado Meio embaixo assim Pera da onde que Fez a operação do eico Tava uma bola, gente Aí que eu fiquei mais apavorada ainda Que parece que tava mexendo E tipo assim Lógico que o neném não vai mexer Com um pouquinho de mês Que a gente vê Mas eu já tava com muito medo Gente Eu fiz a base do meu delineado aqui A maquiagem vai ser um pouquinho simples mesmo Porque é só pra conversar mais com vocês Então, gente Eu tava com muito medo Muito medo Muito medo mesmo Que eu tava até falando com o dono E ele tá assim Nossa, eu ainda tenho esse problema no olho Porque ele tem um problema muito sério no olho, gente Que ele não enxerga de um olho Então nós tá vendo isso daí ainda E com certeza, gente Se for pra gastar Nós vai gastar com o olho dele Porque, gente Vista é uma coisa, tipo assim Que você tem que cuidar mesmo Porque, mano Tipo assim É vista, gente A gente olha tudo O olho da gente É a base de tudo Na nossa vida Então Ia ser muito complicado Ele tava preocupado Por causa disso Ele tava falando Se não fosse o olho dele Até que dava Mas até se eu tivesse grávida, gente É claro que ia dar, né Porque, nossa Pelo amor de Deus, né Claro que ia dar Nós ia dar nosso jeito Mas O negócio Minha preocupação é o olho dele Então ele não queria ter filha agora Tava muito preocupada Eu também Por causa do olho dele Tipo assim Já que nós fez Se eu tivesse grávida mesmo É claro que nós ia criar Do mesmo jeito que criou ele Com muito carinho Muito amor Dificuldade passa mesmo Mas nós segue o baile mesmo Do jeito que dá E, gente Nossa Mano Tipo assim Agora Você já tá sabendo Que eu não tô grávida, né Nossa Graças a Deus E, tipo assim Eu tava sentindo muita cólica ontem Eu tava muito estressada esses dias Tanto é que naquele vídeo Que eu gravei com o Dondon Ele me maquiando Eu falei pra vocês Que eu tava estressada já E eu achando Que a minha menstruação ia vir Tava mais Tava atrasada, gente Tava atrasada E eu tava com muito medo De tá grávida de novo Porque, tipo assim, gente Se vir, de repente Eu não querendo Tudo bem, né Claro que eu não vou tirar Nem nunca na minha vida Eu penso tirar um filho Mas É muito difícil Nesse mundo que tá hoje Igualzinho O Dondon ainda não é fechado E também é muito apertado Mas não tem nossa própria casa Eu ainda não ganho do YouTube ainda Então é muito difícil A gente criar outro filho Mas se vince, né Ia ser muito bom Bom Ia ser bom e ia ser ruim Mas ia ser muito bom Eu tava até pensando Em gravar um vídeo Pra vocês Comprar um teste E gravar Só que, gente Eu tava com tanto medo Mas tanto medo Que vocês não imaginam Tipo assim De dar positivo E isso foi um dos motivos Que eu não, tipo assim Não quis fazer o teste Pra mostrar pra vocês Que eu tava com muito medo De dar positivo, assim E eu tava Sabe aquele medo Que você Sabe quando você já tá Conformada com o trem Tipo assim Que você vai ser mãe mesmo Mas não quer fazer o teste Porque vai tá positivo Então eu tava com muito medo Por isso que eu não fiz Aí hoje, gente É Eu gravei até um vlog Pra vocês Levando o Eico lá no 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 médico Que ele tá meio doente Gente Fiz muito trabalho Sério Se um já dá trabalho Imagina dois, velho Graças a Deus Minha menstruação desceu hoje Eu fiquei muito feliz, gente Muito feliz mesmo O Dondon ainda não sabe Pra ele Eu tô com suspeita ainda De gravidez Deve que ele tá até rezando Lá no serviço Pra mim Não tá Eu tô querendo trollar ele Gente, ele não assiste meus vídeos Tá? Eu não deixo ele assistir Os únicos que ele assiste mesmo É os que eu gravo com ele Ele gosta de ficar vendo Só que os meus Não deixa ele ver E tipo assim Ele tá muito preocupado Então eu quero muito gravar Uma trollagem com ele Tipo assim Como eu levei Eu falei que ia levar o Eico Ontem no postinho E como eu levei Eu vou falar pra ele Que lá eu fiz um teste De gravidez lá E o resultado ainda não vai Não saiu Tipo assim Já saiu O homem já falou pra mim O que que é Que deu positivo Mas eu ia pegar o papel No caso amanhã Eu vou falar desse jeito pra ele Vou até gravar esse vídeo Aqui rapidinho Contando essa história Pra vocês Pra nada que ele chegar Já tá tudo prontinho Esse vídeo editado Pra me poder gravar Pra não ocupar muita memória E gravar pra vocês A reação dele Que muitas pessoas Tavam pedindo pra me gravar Mas tomara que dê certo Gente Tipo assim Esse vídeo vai sair primeiro Mas depois eu vou Tipo assim É No meu Instagram lá Se ficou bom Se eu consegui trollar ele Ou se eu não consegui Então se você não me segue No Instagram Gente Já me segue lá no Instagram lá Que eu vou falar Se deu certo ou não Mas se Deus quiser Tomara que dê certo Porque muitas pessoas Tavam pedindo E eu também queria ver Muita reação dele E é isso Vou colar meus cílios aqui Rapidinho Gente Colei meus cílios aqui Ficou assim Não tô parecendo muito Pra vocês Mas é isso mesmo Que temos pra hoje Nesse momento E eu já passei O blush Eu nem sei Agora eu vou passar O iluminador Gente É Tipo assim Eu tô doida pra falar Com ele gente Eu não sei qual vai ser A reação dele Tipo assim Ele já tá ligado Mais ou menos Que eu tô Mas tipo assim Na mente dele Ainda deve que vai vir Minha menstruação Ele ainda tá rezando Pra Deus Pra vir Mas eu vou falar Com ele que Eu tô grávida Eu fiz o exame de sangue Lá Gente Vai sair o vídeo aí Eu vou contar tudo pra vocês Eu vou falar pra ele Que eu tô grávida Que eu fiz o exame De sangue lá Aproveitei e fiz Só que ainda não saiu O resultado saiu O homem me falou lá Só que ele falou assim Que o papel sai só amanhã Porque ela é mais demorada Ele falou ainda Que eu devia ter feito Na Santa Casa Eu vou falar desse jeito pra ele Eu tenho certeza Que o dono não vai acreditar Certeza Gente Eu tô muito ansiosa Muito ansiosa E eu fiquei muito tipo assim Feliz da minha menstruação Ter vindo Porque Fih é uma benção né gente Mas eu já tenho um E nós tá apertada agora Não tá no melhor momento Na nossa vida Tipo assim De estar com a nossa casa Assim Nós moro de aluguel Pra quem não sabe Mas tipo assim gente É Eu fiquei muito aliviada Dela ter descido Muito mesmo Foi uma felicidade tanta gente Porque pelo amor de Deus Nessa altura do campeonato Ter outro filho É muito complicado Eu tava muito achando Que eu tava E até gravar pra vocês Como eu falei Mas Ainda bem que eu não tô Graças a Deus Contou E é isso mesmo Mano Eu tava precisando Muito desabafar com vocês Muito mesmo Eu tava querendo até gravar um vídeo Falando que eu tava grávida Que eu sei Tava com suspeita Mas eu falei Não Eu vou esperar pra me fazer o teste Mas eu tava com muito medo De fazer o teste também Mas qualquer hora Eu ia fazer Se atrasasse mais um pouquinho Talvez essa semana mesmo Eu ia fazer Mas Ela veio hoje Graças a Deus Tô muito feliz gente Vocês imaginam a felicidade que eu tô Agora eu vou passar o batom aqui Pra terminar essa make Gente Ó Esse batom aqui Que eu vou usar Bem pink Gente Já que nós estamos conversando aqui Me conta aqui Se vocês estão gostando Dos vídeos Que eu tô gravando pra vocês Uma hora eu gravo vlog Outra hora eu gravo Sei lá Maquiagem Essas coisas assim É muito importante Vocês comentarem pra mim Gente Que eu Além de eu gostar Me sentir muito bem Lendo os comentários Eu vejo realmente Se vocês estão gostando Me incentivam muito gente Me incentiva demais Então comenta aí embaixo Pra eles sabem Se vocês estão gostando Se vocês não estão gostando E é isso mesmo gente Passei o batomzinho aqui Bem pinkzão mesmo Daquele naipe Fazer uma penteada aqui Meio bosta aqui né Sempre que eu falo Sempre meio bosta né É isso mesmo gente O vídeo de hoje foi esse É um pequeno desabafo Que eu tive Que eu fiquei com muito medo De estar grávida Gente meu Deus Eu não gosto nem De ficar falando alto Que eu vejozinho Escuta aí né É isso mesmo Quis fazer uma makezinha Basiquinha pra vocês Muito rapidinha Ela ficou sem Gostou? Deixa muito like Se inscreve no meu canal Pra não perder nenhum vídeo Gente Pra não perder nenhum vídeo Deixa muito like também Pra me ajudar E deixa seu comentário Embaixo também Que me ajuda muito E aguarde a trollagem aí Gente Se der certo Eu vou postar no meu Instagram Gente Deu certo Se não deu certo Eu vou falar Gente Não deu certo Então me segue Meu Instagram Esse que tá passando aí embaixo Posto várias fotinhas Tô gravando várias histórias Lá também Em tempo real Pra vocês acompanharem Tudo da minha vida Pra quem não assistiu Os vídeos antigos aí É só assistir Os antigos não Os que eu tô postando Recentemente aí E é isso mesmo Falou Até o próximo vídeo É nóis Gente Aguarda a trollagem Espero muito Vocês terem gostado E tamo junto Me conta aí embaixo Se você passou por alguma coisa Assim também Quase igual a minha De pensar que você tá grávida Mas não tá Graças a Deus E comenta muito aí embaixo Que eu gosto muito De ler os comentários E é isso gente Falou Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Eu sei Que drama E quem tá comigo